Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria Tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látia, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti Jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Teu sinais me confundem da cabeça Teu sinais me confundem da cabeça Teus sinais me confundem da cabeça Desça aos pés, mas por dentro eu te demoro Meu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te demoro Quando chove eu canto quase que Todo o plano te demoraria, tal Caetano, valeu um arco de capo É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha lágrima, fez o dinossauro Na minha vida E te ver Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado à solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo viver Pra esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo viver Pra esperar, esperar, devorar você Meu viver É esperar Você Eu quero mesmo viver Pra esperar, esperar, devorar você Eu quero mesmo viver É esperar Você Obrigado Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa a vida no coração Você sabe que eu só penso em você Você disse que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar o mundo, não Soltar essa loucadeira de paixão Mas quando eu pra decidir Só dizer sim ou não Eu levo a sério mas você desfaz Você me desavenceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mas faça aprender já com Deus em praia O que você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa a vida no coração Deixa a vida no coração Não tem certeza que sim Não tem certeza que sim Não tem certeza que sim E me remete no coração E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Aprender já com Deus em praia Aprender já com Deus em praia Aprender já com Deus em praia O que você disse que sim Se dá ou não Eu levo a sério mas você desfaz Você me desavenceu nessa de horror E me remete no coração E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero um a um Sei lá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais faça aprender já com Deus em praia O que você disse que sim Se dá ou não Meu bem querer Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Meu bem querer Tenho que de pecado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor Amor E o que é Sofrer Para mim Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor Que estou Eu 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 Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Tenho que de pecado Tenho que de pecado Acariciado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Para mim Que de pecado Que de pecado Eu Para mim Que estou Jurado Para morrer E já morreu Amém, amém. 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 Alimentar a matilha, comparo sua chegada Com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata Feito desgosto de filha, de filha O amor é como um raio, galopando em desafio Abre fendas, cobre e vales, é voltar às águas dos rios Quem tenta seguir seu rastro, se perderá no caminho Na pureza de um limão, ou na solidão do espinho O amor é como um raio, galopando em desafio O amor e a agonia, cerraram fogo no espaço Brigando horas a fio, o silêncio e o cansaço E o coração de quem ama, fica faltando um pedaço Que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços E o coração de quem ama, fica faltando um pedaço Obrigado! 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 Solidão Solidão De manhã Poeira tomando assento Rajada de vento, som de assombração Coração Sangrando toda palavra A paixão Muro afão Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí, quadriã Som de besouro e irmã Branca é a vez da manhã Açaí, guardiã Som de besouro e irmã Branca é a vez da manhã E a vez da manhã Arrazo O sol brilha por si Açaí, guardiã Açaí, guardiã Solidão De manhã Lueira tomando assento Rajada de vento Som de assombração Sangrando toda palavra A paixão Místico clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí Radião O sol brilha por si Açaí Radião O sol brilha por si Açaí Guardiã Som de visor No rimão Branca é a vez da manhã 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 Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer Você é feliz Porque eu te amo Eu te amo Você sabe que eu E eu te amo E eu te amo E eu te amo 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 Obrigado E aqui na esquerda Nosso guitarrista Max Viana Tchau Eu te amo Tchau 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 Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abração, a nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E do ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Na chuva de emoção, o verdade Raio se libertou, clareou muito mais Se entendeu pela cor lilás Pra dar na luz do amor, céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De jeito pra ver e viajar Do seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sobe De jeito pra ver e viajar Do seu mar de rai Do seu mar de rai Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E do ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Eu quero ver o pôr do sol A dor do seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só De jeito pra ver e viajar O seu mar de gás Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só De jeito pra ver e viajar O seu mar de gás Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só De jeito pra ver e viajar O seu mar de gás Obrigado! Só eu sei As esquinas por que passei Só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é não ter e ter que ter pra dar Sabe lá Sabe lá E quem será Nos arredores do amor O amor que vai saber reparar Que o dia nasceu Só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar O que é morrer de sede em frente ao mar As esquinas por que passei Só eu sei Só eu sei Só eu sei Não vai levar tudo tão a certo Se souber confiar no seu critério Nada temer Não vai levar tudo tão na boa Briga e paroga e ter o melhor Se errar por amor, Deus abençoa Seja você O que sua crença vacilou A fluta dúvida se abriu Vou ler a carta que o Biel mandou pra você Lá do Brasil Eles me disseram tantas leiras Fizeram só besteira Feito que todo mundo disse Eles me disseram Que a goleira E o grato de ração Era tudo que o cão sempre quis Eles me trouxeram a ratoeira Com o queijo de primeira Que me pegou o peito na alice Me deram a gaiola com a casa Amarraram minhas asas Disseram para eu ser feliz Mas como eu posso ser feliz Num puleiro Como eu posso ser feliz Sem pular Mas como eu posso ser feliz Num viver Se ninguém pode ser feliz Sem voar Segurei o meu prano Para transformar o canto E para o meu espanto Minha voz fez as nois Que me apertavam tanto E já sem a borda No pescoço Sem as trazes da janela E sem presas Elogenas na mão Eu encontrei a chave dessa cela Devorei o meu problema E engoli a solução Se todo mundo pudesse saber Como é fácil viver Fora, fora dessa prisão E descobri-se que a tristeza tem fim E que a felicidade Pode ser simples Como uma perda de mão É esse o vírus Que eu sugiro que você contraia Na procura pela cura da loucura Quem tiver cabeça dura Vai morrer na praia É esse o vírus Que eu sugiro que você contraia Na procura pela cura da loucura Quem tiver cabeça dura Vai morrer na praia Não vai levar tudo tão a sério Sentindo que dá deixa correr Souber confiar no seu critério Nada temer Não vai levar tudo tão a boa 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 Cumprir para obter o melhor Se errar por amor Deus abençoa Se errar por amor Deus abençoa Seja você Do que sua crença Do que sua crença vacilou A flor da dúvida se abriu Vou ler Vou ler a carta que o Biel mandou Pra você Lá no Brasil Eles me disseram Eles me disseram E sem voar Segurei o meu branco Segurei o meu branco Para transformar em canto E para o meu espanto Minha voz fez os noites Que me apertavam tanto E já sem a corda no pescoço Sem as braças da janela Sem força baixando a mão Eu encontrei a chave dessa cela Devorei o meu problema E engoli a solução Ah, se todo mundo pudesse saber Quando é fácil viver Bora, bora, desa prisão E descobrisse que a tristeza tem fim Que a tristeza pode ser simples Como um atento de mal Entendeu? É esse o vírus que eu sugiro que você contraia Na procura pela cura da loucura Quem tiver cabeça dura vai morrer na praia É esse o vírus que eu sugiro que você contraia Na procura pela cura da loucura Quem tiver cabeça dura vai morrer na praia É esse o vírus que eu sugiro que você contraia Na procura pela cura da loucura Quem tiver cabeça dura vai morrer na praia É esse o vírus que eu sugiro que você contraia Na procura pela cura da loucura Quem tiver cabeça dura vai morrer na praia É esse o vírus que eu sugiro que você contraia Na procura pela cura da loucura Quem tiver a cabeça dura vai morrer, já vai Havia mais que um desejo A força do beijo, por mais que vadia Não sacia mais Meus olhos, lacrimejam teu corpo Exposto à mentira Do calor da ira No afã de um desejo que não contraíra No amor A tortura está por um triz Mas a gente atura e até se mostra feliz Quando se tem o alívio de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo sem ter ávido Quando se tem o alívio de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo sem ter ávido Quando se tem o alívio de ter Nascido ávido e convivido inválido Mesmo sem ter havido Havido Quando se tem o alívio de ter Nascido ávido e convivido inválido Mesmo sem ter havido Havia Mais que um desejo Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Quanta dor Mesmo à noite não sabia O que o amor escondia Minha vida Que fazer com minha alma perdida Foi um raio de ilusão Bem no meu coração E veio com tudo De sabor e tudo Veio com tudo De sabor e tudo Eu sei Eu não sei viver Sem ela Assim Um simples talvez Me desespera Ninguém Ninguém Pode querer bem Sem ralar Não há Nada o que fazer Amar é tudo Meu amor Eu nem sei te dizer Eu nem sei te dizer Quanta dor Mesmo à noite não sabia O que o amor escondia Minha vida Que fazer com minha alma perdida Foi um raio de ilusão Foi um raio de ilusão Bem no meu coração E veio com tudo De sabor e tudo Veio com tudo De sabor e tudo Eu sei Eu não sei viver Sem ela Assim Um simples talvez Me desespera Ninguém Pode querer bem Sem ralar Não há Nada o que fazer Amar é tudo Carlos Bala da bateria Paulo Galazanjo dos teclados Legal Um, dois, três Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser Seu dono imerso Eu dancer Hoje no universo Nada que brilha Seca mais que seu nome Que me dá o reconhecer O que ficou demais Vazou Com toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira de um oasis Meu coração me faz revalor É surpresagem demais Me faz isso Ainda bem que eu sou flamengo Mesmo quando Ele não dá bem Algo me diz Em rumo negro Meu sofrimento Leva além Não existe amor Sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo parado Tempo parado No ar Adias Valor Insônia Oh Norte Quem ama Lívia Sonhar De dia O ar É do homem Vida Vida Foi feita Pra estar Em dia Com a fonte Com a fonte Com a fonte Se vés lá das alturas Com ladruras Sou paz Ó Pelo bem Serei seu guia Na terra Na guerra No sussurro Sua beleza É o gás Eu sou o homem Que pode lidar Na linda da louca E dedicar Minha vida Pura inteira 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 Minha vida Minha vida Pura inteira Pura inteira Minha vida Minha vida Pura inteira Minha vida por inteiro me dou Minha vida por inteiro me dou O que mudou ao lhe conhecer O que mudou demais vazou Com toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira de um oásis Meu coração em paz se abalou É surpresa demais, meu prazer Ainda bem que eu sou clamendo Mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em um negro O sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo parado no ar A dias, calor, insônia O noite Quem ama vive a sonhar O dia, o ar É do homem Vida foi feita pra estar em dia Com a fome, com a fome, com a fome Se vê lá das alturas como a pura sou paz Ó, meu bem Serei seu guia na terra Na guerra no sossego Sua beleza é o cais Eu sou o homem Pode lidar além da calor A vida por tudo O dia é o feita pra ter E voltou Dia foi feita pra ter O dia foi feitaomatra O dia foi feita pra ter O dia foi feita pra ter Minha vida, por que eu lhe dou? 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 Amém 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 Te querer Viver Mais pra ser Exato Te seguir E poder Chegar onde tudo É só meu Te encontrar Dar a cara Pro teu beijo Correr atrás de ti Feito cigano Cigano Me jogar sem medir Viajar Entre pernas E delícias Conhecer Pra notícias Dar Devassar sua vida Resistir Ao que pode O pensamento Saber chegar no seu melhor Momento Momento Ficar e ficar Juntos dentro Horas Tudo ali As claras Deixa crescer Até romper Amanhã Como o mar Está sereno Olha lá As As gaivotas já Vão deixar suas ilhas Veja o sol É Demais Essa cidade A gente Vai ter um dia de calor E De 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 Amém. 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 Amém.